Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noite a depois Um cinema, um botiquinho E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de sentido Eu te farei as vontades De livrer as verdades Sempre a menos E te farei Vairoso supor Que és o maior E que me possui Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim E já não fores nada Essa página virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noite à toa Um sinagrema Um sinagrema Um botiquinho E se tiveres renda Eu aceito uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de sentido E eu Eu te farei as vontades De livrer as verdades Sempre a menos E te farei Vai for o supor Que és o maior E me possui Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vale nada Essa página virada Descartada do meu folhetim Pois já não vale nada É a página virada Descartada do meu O meu folhetim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL